Mais um vídeo do Gamer da Roça aqui Hoje eu vou ensinar a vocês como vocês terem meus seguidores O primeiro você vai precisar, é duas coisas bem simples Você vai precisar disso aqui Aí você vem aqui Você vem vindo, né? Como é que gosta? Aí você vai fazendo assim, ó Pra você ver como é que acontece Olha o tanto que vem Só que é mais que isso Aí você faz assim ainda Olha o tanto que seguiu do...